Ei, você se lembra daquele caso do cavalo que ele foi enforcado por uma falta de... Deixa eu te dizer como é que eu uso o nome, gente. Foi tão objetiva, mas eu não gosto de ser tão objetiva assim, não. É por uma ação, por uma péssima ação, uma ação mal sucedida de alguns profissionais do centro de Zonoso, que foram pegar o cavalo, pegaram de uma forma errada, o cavalo caiu e morreu, não foi, Tony Silva? Segurou na corda, né? Se enrolou na corda, né? E pra desenrolar essa história aí, Tony Silva, tem mais detalhes. Para pra geral, Rafael, vai. Um cavalo morreu possivelmente por enforcamento após o procedimento de captura mal sucedido no bairro Buenos Aires, na zona norte da capital Terezina. A ação foi executada por servidores do Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura Municipal da capital piauiense. O caso foi registrado por imagens de vídeos que estão viralizadas nas redes sociais e tem causado comoção e muita revolta aos populares. O tutor do animal, o carroceiro, identificado como Júlio César Santos, relatou que deixou o cavalo em frente à sua residência, se alimentando. E após ter saído para buscar os filhos no colégio, quando voltou, já encontrou a informação de que o mesmo já estaria morto. Revoltado, sem saber o que fazer, o proprietário do animal registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. E agora o caso está sendo devidamente apurado. Populares, ao perceberem que o procedimento de captura ao animal estava sendo realizado de forma irregular e não concordando com a ação, passaram a filmar. Estas imagens foram cedidas à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e certamente auxiliarão de forma significativa com as investigações. O procedimento aqui está sendo investigado e, em havendo culpabilidade, certamente os culpados serão punidos na forma da lei. Esse procedimento já foi instaurado na Delegacia, já está bastante adiantado, já ouvimos o proprietário do animal, já juntamos filmagem, inclusive reportagem da própria imprensa, já foi colocada junto o procedimento, testemunhas já foram arroladas e ouvidas. Desde ontem a gente solicitou, na verdade a gente requisitou ao gerente das onoses aqui de Teresina, para que nos forneça os nomes e conduza a equipe que participou do resgate mal sucedido desse animal, que culminou com a morte do cavalo, para que sejam ouvidos. E já falamos com a perita também do Instituto de Criminalística para que se realize a perícia no cavalo. Então, uma vez concluído, o que está faltando agora é a própria zoonose encaminhar para cá os servidores que participaram dessa operação mal sucedida, estão esperando, já foi requisitado. E também a questão da perícia, que já foi requisitada também a hostitude criminalística. Uma vez concluído, acredito que hoje, segunda-feira concluído, é remetido todo o apanhado de provas ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, que aí dá continuidade, se eles entenderem a ação penal. Se eles não atenderem a requisição que foi solicitada, a gente requer ao Poder Judiciário a condução coercitiva deles. Então, eles não têm muita escolha. A gente vai esperar aí um prazo razoável e, caso eles não se apresentem, a gente vai solicitar essa condição coercitiva, podendo, inclusive, incorrer em outro delito, no fato de estar dificultando a apuração de um procedimento criminal.